E aí, não entendeu nada que eu falei? Pois é, é que eu falei o que eu sempre falo, mas em alemão. Oh, Bruno fala alemão. Na verdade eu tento, porque essa língua é muito difícil demais. Então se por acaso você está pensando em fazer alemão pensar, eu já dou o conselho aqui. É muito difícil. Até por isso que a gente não vê por aí nenhuma escola fazendo uma promoção aprenda alemão em um ano ou a gente devolve o seu dinheiro, igual o inglês. O negócio é cabuloso. E eu vou mostrar para vocês como a pegada do alemão é um bagulho assim, sem noção. Vou falar a mesma palavra em várias línguas para vocês verem a diferença. A palavra avião. Em italiano, aero. Em inglês, airplane. Em alemão, flutsche. E outra palavra aí, surpresa. Surpresa. Surprise. Überraschung. Mais uma palavra aqui, caneta. Italiano é pena. Em inglês, pen. Em alemão, kugelschreiber. Peraí, como é que os caras conseguem, meu Deus? Mais uma, mais uma aqui. Ambulância. Em português, né? Ambulância, é claro. Italiano, ambulância. Em inglês, ambulance. Em alemão, krankenwagen. Porque parece que o cara está saindo um carro. Tá, aqui ó. Calma, que eu quero. Chega de zoar com os alemãozinhos, né, galera? Eu quero mostrar para vocês uma novidade muito bacana, que é um campeonato de drift virtual que eu estou organizando. Vão ser cinco etapas de inscrição gratuita e vai rolar a premiação muito legal, né? Para participar é muito fácil, galera. É só entrar no meu site aí, que está aparecendo aqui embaixo, o brunobarco.com.br, barra VDB de Virtual Drift in Brazil, que é o nome do campeonato. Aqui você vai ter todas as informações, né? As datas das etapas, a classificação dos pilotos, o regulamento, o que você precisa para baixar. Basicamente, pessoal, o campeonato vai ser realizado no jogo Acento Corsa, que eu já falei várias vezes aqui no canal. É um simulador excelente para quem quer começar a aprender a fazer drift. E está aí uma oportunidade aí de desenvolver ainda mais a habilidade, né? E fazer com que o drift cresça mais ainda no Brasil. A primeira etapa vai ser dia 23 de abril, então corre que as inscrições vão só até dia 21, né? Semana que vem. Lembrando, como eu falei, é gratuita. Então, pessoal, se inscreve lá. É bem simples, ó. Entra aqui, clica em inscreva-se. Preenche um formuláriozinho com algumas informações pessoais ali, alguma coisa de drift e tal. E pronto, já está inscrito. E dia 23 a gente está lá na primeira etapa deste campeonato, que vai ser sucesso. Não é já sucesso. É, rapaziada, chegamos aqui então na C4K. Tem bastante trabalhinho para fazer ainda no 350. Eu sei que muita gente deve estar puta comigo aí, que o 350Z ainda não está pronto. Muita gente sempre me pergunta. Tem um probleminha muito complicado. As duas coisas que eu mais amo na vida não ficam na minha cidade, né? Ficam um pouco longe. Que é o 350Z e a minha namorada. Não necessariamente nessa ordem, né? Eu moro numa cidade, o 350Z fica aqui na oficina em outra. E a minha namorada, a Evelyn, ela mora em outra cidade. Ou seja, durante a semana eu acabo não me encontrando com nenhum dos dois. E aí é um problema, porque final de semana chega e eu tenho que dividir a minha namorada com o 350Z. Se eu não der atenção para a minha namorada, ela me larga, né? O carro, ele continua sendo o meu, se eu não der atenção para ele. Então, né? Vocês estão vendo por que está demorando, né? Mas chega de enrolação, vamos trabalhar então, porque além disso eu ainda tenho que ficar gravando o vídeo e editando, né? Vamos trabalhar que eu quero finalizar logo. Eu também estou muito agoniado com essa plotagem nova. Os arquivos já estão tudo pronto. Semana que vem agora a gente vai pintar as rodas. A gente vai finalizar a impressão. Hoje é o último dia, então só detalhezinho mesmo. Que aí logo, logo, galera. Dessa vez é logo mesmo, tá? Vai ficar pronto o carro. Tchau, tchau. Então, galera, acabei de passar a massa agora. Dei uma lixadinha já em umas partes que estavam com trincada e tal. Esperar secar, daqui a pouquinho a gente vai lixar. E aí sim finalizar com a lixa mais fininha. Tá ficando bom. Todo cagado, mas vai ficar bom. Vou tentar dar um jeito agora no para-choque. E ele tá bem feio. Tá horrível, pra falar a verdade. Então, vai dar trabalho demais. Foi a primeira vez que eu fiz um esqueminha com massa aqui. Foi no para-choque. Foi a cobaia. Então, fiz um monte de cagada aqui, mas vou dar um jeito aqui. Vou consertar. É, rapaziada. Finalmente terminei o serviço aqui. Deu trabalheira. Se não tem ideia, tô todo suado. Tô cagado. Galera, é trampo aqui fazer esse negócio ali. E mais um resultado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ficou uma merda. Horrível. Muito ruim, galera. Mas vai ser plotado por cima. Então, tudo certo. Mas eu não tenho dor. Não levo o jeito pra essas coisas, não. O bom é que não ficou assim, os buraquinhos que tava, né. Então, quando botar a plotagem, vai ficar tranquilo. Não vai dar pra ver. Mas fosse pra pintar, sem chance. Aí, pessoal. Então, é isso. Chega de trabalhar. Três coisas aqui. Eu tô morto de cansado já. A gente fez toda a lataria. Semana que vem a gente vai começar a plotar. E agora eu tô esperando o Igor chegar aí. Com o carrinho novo que eu comprei. É, todo mundo ficou falando aí. Bruno, compra o GTR. Comprei, galera. Comprei o GTR. E daqui a pouco aí o Igor tá chegando com o meu carro novo. Tô bem ansioso, galera. Tô o dia inteiro aí só pensando nesse carro novo que eu comprei. Tomara que daqui a pouco ele já venha logo aí pra gente... Pra dar umas voltas. Tô louco pra dar uma volta no carrinho, mano. Muito top. Aproveitar enquanto o Igor não chega. Mostrar pra vocês um projetinho aí de um parceiro meu. Goleta Turbo. O Rafa tá mexendo aí. Explica aí o que tem nesse carro aí, cara. Motorzinho forjado pra 600 cavalos. 600 cavalos? É, mas hoje vai andar com seus 300 cavalos. É o que a gente espera aí. Colocou a injeção sequencial. Isso aí dá pau em 350Z, né? Ah, se trombar aí na BR, isso aí não. Dá trabalho, hein? É. E no GTR, leva também o GTR não, né? No GTR não, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Olha, esse negócio tem a caixa cromada. Essas caixas... Quando o carro tem caixa cromada, galera, é porque é forte. O que é isso aqui? É o intercooler. Mas tem dois? Não, um é radiador. Ah, um cabia aqui e aí ele colocou ali? É. Cadê a turbina? Não tô vendo. Turbininha aí que faz a margem. A gente tem uma BMzinha aqui também, tá montando pra drift. Toda mexida, vai ficar louca essa aqui. Motor forjado aqui. E caraca, Igor chegou, galera. Vamos lá ver. Eita. GTR tá indo. Mano do céu, tô muito ansioso. Chegou o GTR, galera. Ô, rapaz. Meu GTR chegou, galera. Aí. Ansioso demais, galera. Ansioso demais. Então, galera. Vamos ver o GTR aí. Igor trouxe o meu GTR. Aê, rapaz. Trouxe o meu GTR. Vamos abrir pra eu dar uma olhadinha no GTR agora, galera. Galera, vamos ver esse GTR aqui, então. Nossa, mano. Caraca, que lindo, galera. Que lindo. Galera, que lindo. Que lindo é esse GTR. Nossa, lindo demais. Olha esse. Olha a patinha, hein. Caraca. Realização de um sonho. Comprei esse GTR. Muito lindo, mano. Olha só. Eu vou fazer umas modificações nele já. Já vou rebaixar, né. Vocês estão vendo que ele tá bem alto. Ele já veio com uma rodinha bem esportiva. Eu vou mostrar pra vocês ele por dentro agora. Galera, olha esse painel. Botão start-stop. Mano, olha o ronco desse negócio. Tá ligado? Vamos ligar uma farol aqui. Olha só. Xenon, galera. Xenon. Nossa, mano. Que que é isso, né, galera? Que que é isso? Banquinho esportivo. E olha o mais legal, galera. Tem até rádio aqui, ó. Vou botar um somzinho pra nós aqui. Olha, galera. Tem até somzinho auxiliar aqui, mano. Que louco esse carrinho, galera. Comandos no volante aqui. Todos. Olha. Funciona. E olha aqui, ó. Hahaha, galera. Olha. Haha. O Igor vai testar agora a potência do carro. O carro é muito forte, né, pessoal? É um GTR. Dá pra fazer drift? Dá. Quero ver. É meio devagar, né? Ô, rapaziada. Agora eu vou pilotar aqui o carrinho. Vou fazer um zerinho agora, hein? Quase que eu bati. Vamos lá. Vamos tentar de novo fazer o zerinho. Agora vai. Agora vai. Ui, quase. Galera, que animal zerinho. Tirou fino agora. Cara, que carro top. É, galera. Então, acho que não foi esse o GTR que vocês pensaram que eu comprei, né? Mas, é um GTR, né? Então, vocês não podem dizer aí que é clickbait, que eu tava enganando aí, que eu realmente comprei um GTR. Só que é a versão pequenininha, né? E agora é o seguinte, só falta eu ter um filho agora, ou sobrinha, uma coisa assim, uma criança na família, pra poder usar o GTR. Por enquanto, não dá pra subir nele. Ele é um pouco pequeno, ele não aguenta, gente, né? Vocês queriam que eu comprasse esse GTR, né? Não foi dessa vez. Muito baixo esse carro, galera. Olha só. Não dá. Não gosto de carro baixo, não. Senão eu até comprava. Mas esse é muito baixo. Daí eu não gosto. É até meio preto aqui, ó. Não gosto de preto. Não curto essa cor aí. E o aerofólio também. Não gosto desse aerofólio. Só por causa disso. Senão eu comprava. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha muito importante pra ajudar a gente. Se vocês não são inscritos no canal, galera, se inscreve aí, que daqui a pouquinho o 350Z vai ficar pronto. E eu não quero que vocês percam esta novidade, né? Então, ativa as notificações aí, que daqui a pouquinho vai sair o vídeo completo. Vamos fazer um vídeozinho top, né? Pra anunciar a plotagem nova. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!